Cláudia quer saber sobre o namoro dela, Cigana, Cláudia Fernandes, 7 do 4 de 1987, quer saber sobre o namoro ou o namorado dela, Josias Alves, 28 do 10 de 1976, muito bem Cláudia, agora você mandou os nomes e o que são, porque você já havia mandado essa pergunta, mas sem saber o que é, o que vocês são, não dá para eu tirar a carta, viu gente, por isso que eu peço perguntas direto, Cigana, Cláudia Fernandes, quer saber sobre o namoro dela com Josias Alves, Olha, aqui deu o seguinte, vocês se gostam, mas a relação está turbulenta, cheia de percalços, o relacionamento de vocês está ruim, está difícil, Eu não sei quem é de vocês dois, mas acho que um dos dois pode ser várias coisas, por isso da importância às vezes da gente fazer a consulta, gente, que pode ser que vocês sejam imaturos, tá, estejam agindo com imaturidade, como pode ser também que vocês estejam, ou um dos dois, muito voltado para a festa, para a farra, para beber, bebedeira, sabe, coisas do tipo, pode ser várias coisas, eu teria que ter uma consulta mais aprofundada para saber direito, Vocês se gostam, mas o relacionamento está por um fio, por um fio, tá, está complicado, está bem complicado, mas, né, para a gente saber mais, teria que aprofundar o assunto, Vai haver mudança, mas eu não tenho como saber só com essa pergunta, se vai ser uma mudança juntos ou afastados, tá, me ficou, ficou meio confuso aqui para mim, Mas deu para perceber que o relacionamento está bem conturbado, estando juntos ou não, é um relacionamento conturbado, casado ou não, namorando ou não, é um relacionamento conturbado, conturbadíssimo, Talvez imaturidade, talvez farra demais de um dos dois, dos dois, não sei, infantilidade, vocês se gostam, tá, mas o relacionamento está, está difícil, está problemático, Mas teríamos que fazer uma consulta para aprofundar melhor, tá bom, Cláudia?